A Adilei Ferreira me pergunta, o descolamento é feito com cânula ou no-core? Quando eu vou trabalhar com preenchimentos volumétricos na face, a 22G e a 21G, ela por si só consegue fazer a divunção do tecido, tá? Basta que você vá, retroinjete, volte, entre de novo. Então, normalmente eu não uso no-core. Eu só uso no-core quando eu tiver o rosto extremamente aderido e fibrosado, eu descolo tudo, coloco ali um ácido lorônico baratinho, um estrianon, ou eu faço uma hiperdiluição de hidroxiapatita só para reconstruir ali os tecidos. Mas, de um modo geral, mandíbula, tempra, com esses preenchimentos todos, com a cânula você consegue bem, tá? Legenda Adriana Zanotto